De acordo com funcionários do estabelecimento, dois indivíduos entraram armados e outros dois permaneceram do lado de fora do supermercado. Eles foram direto a um dos caixas, renderam a funcionária, levando todo o dinheiro, cerca de 6 mil reais. A ação durou poucos minutos, como explica a vítima, que não quis se identificar. Eu trabalho no setor de cobrança de água, luz, telefone, boletos bancários. Daí eu estava passando o cartão de crédito para o cliente, com a criança no colo, de repente ele chegou por trás de mim e disse que era um assalto, e botou o revólver na minha barriga. E já foi entrando, tirou o dinheiro, foi pegando tudo e saiu. Aí, dizendo que anda, anda, não é brincadeira, e saiu. Eles saíram, dispararam lá na rua, dois tiros, e saíram de moto. Os dois homens detidos seguem na delegacia prestando depoimento. Com eles, nada foi encontrado. A polícia ainda continua na busca pelos outros que participaram do crime.